bom então fala no canal seja bem vindo a mais um vídeo no dia de hoje mais um tutorial hoje do tangiro é quem quiser deixar o like inscrever no canal e comenta alguma coisa no vídeo próximos personagens e outra é uma folha pequena né mas o tutorial vai ser o mesmo porque eu tô fazendo outro projeto é como já falei em outro vídeo tô fazendo um filme um filme book na animação zinha com esses papelzinho de tem dado bastante trabalho então começa a fazer um círculo vamos começar a fazer um esboço do tangiro eu vou fazer aqui o círculo depois vocês vão fazendo junto comigo nem ali que eu tô aqui bastante importante é a gente fazer o vídeo o desenho pausando né tipo eu faço faço um círculo você pausa faz as linhas traços você pausa faça um olho e aí vai né por aí vai até você conseguir um bom resultado fez o círculo ele tá com a cabeça um pouco de lado né então a gente é passar uma linha aqui na diagonal né não reta e tá de frente né um pouco de meu perfil então você passar uma mais ou menos aqui no meio do círculo só que ela deitada né depois você vai passar outra linha aqui na parte de cima assim como eu tô fazendo depois ele tá com o olho bastante como é que eu posso dizer aberto nessa referência né então pode pegar um bom pedaço aqui para fazer essa distância entre os olhos né que aqui onde a gente vai colocar os olhos então deixa bem espaçoso né é uma referência recente do aqui a gente vai deixar esse espaço no meio do mesmo jeito aqui faz o olho aqui do mesmo tamanho que a gente fez esse retângulo a gente aplica aqui também vai tá feito aqui o espaço do olho o esboço praticamente é esse passo a outra linha aqui embaixo também para ajudar é isso aí agora a gente vai fazer é o restante né aqui vamos começar logo pelo olho a gente começa assim fazendo um arco e a gente vai pegar essa linha e colocar mais ou menos até aqui é fazendo com calma vai pausando principalmente para quem é iniciante é muito importante essas dicas né então tá aí aí fiz essa primeira parte do outro lado meio jeito a gente pega quase não juntam né mas chega quase junto aqui uma pequena brecha vem até aqui embaixo não sai dentro do quadrado é mais encosta pega aqui sobre um pouco não fez mas deixa um pouquinho assim ele não vai tá com a bolinha porque tá full pistola quem assistiu outro episódio sabe então quer fazer até aí mais ou menos fazer aqui a a ponta do lápis e quem tá curtindo aí a temporada de musley né deixei tô fazendo um vídeo bem bacana espero que vocês gostem dando bastante trabalho para fazer mas eu sei que o resultado vai vir então agradecer já a vocês que sempre apoiam aqui meu trabalho né não faz do outro jeito do outro lado mesmo jeito vem faz o baixo do barco embaixo me rejunta olha como é fácil vem aqui depois sobe é bem simples não tem segredo e aqui você faz tipo umas raízes dentro do olho dele né tá bastante tangado essa referência então a gente deixar esse bem expressivo também o desenho e vamos fazer a sobrancelha dele e puxa aqui a sobrancelha próximo depois você subir lá para cima que é mais grossa né depois você vem vem e sobe lá para cima ela mesmo assim como eu tô fazendo aqui em cima você vai fazer ela descer um pouquinho faz o traço aqui em cima do olho e como eu tô fazendo do outro lado também mesmo jeito vem daqui de cima eu posso começar lá de baixo a pausando fazendo com calma chega aqui embaixo já junta beleza beleza depois vem e sobe só isso galera então a quem vai fazer mais alguns traços né para deixar bem expressivo essa raiva dele não vai fazendo aí alguns traços ele pode fazer as vezes também aqui mais um um tracinho aqui também outro aqui já vai fazer o nariz né puxa assim para baixo assim depois vem puxa para cá e aqui só puxa mais um né assim assim e puxa para cá vamos fazer logo aqui a boca dele bem próximo ao nariz aí você vai fazer primeiro traço reto quando você fizer um traço mais ou menos aqui você vai subir um aqui um pouco aqui do outro lado também o mesmo jeito sobre um pouco depois vem faz uma bordinha assim aí mesmo jeito é um do lado vai no lado para ficar mais fácil desce um pouco esse traço aqui também desce um pouco é mais ou menos aqui você vai fazer outra descida vinha aqui também e pronto agora só juntar bem simples é aqui é bem específico aí já falei para pausando fazendo com calma né volta o vídeo principalmente que foi iniciante aqui essa parte é o sorriso dele né os dentes da parte de cima aqui da parte de baixo é bem simples aqui é a fosse né que entrou no queixo dele então faz também essa força né você vem aqui ó a referência aqui a língua e aqui pode pintar de preto né que é um espaço que fica sempre vazio e essa parte aqui tá pronta faz aqui esses tracinhos para ficar também expressivo aqui né no personagem e aqui a gente vai fazer agora a parte do rosto né já tá bem formado aqui então aqui você vai fazendo aqui aí deixando esse espaçozinho do olho para a linha aqui do rosto vem vem mas vamos aqui já começa a fazer a dobra do maxilar né que é mais ou menos aqui na região da boca vem vem e aqui junta do outro lado do mesmo jeito só que aqui ainda faz até aqui que vai ter o cabelo e as outras coisas vem vem tá pausando fazendo com calma beleza então tá aí né para quem tava tá aí de aderir essa referência né eu mesmo curti demais essa transformação do do tangiro cara tá muito linda essa temporada aqui vem fazendo a testa dele tem mais ou menos aqui em cima né beleza e aqui já foi então vamos agora a parte de cima do cabelo dele aqui você começa a fazer na franja vem e sobe isso aí mesmo e mais ou menos até aqui puxa essa franja é o cabelo um pouco mais complicado mas é só você ir prestando atenção cada traço aqui puxa um pouco para fora depois sobe novo lá para dentro é essa parte do cabelo dele né e aqui faz os detalhes dentro do cabelo e como eu tô fazendo aqui tem umas partes que vão pintar de preto e as outras vão ficar de branco ou se você quiser colorir né da cor do cabelo dele e não faz aqui essa esse detalhes também é bem de boa e é e faz mais um detalhe vinho pronto tá com essa franja agora vamos é para outro lado é o cabelo dele vai puxar uma franja o cabelo tá crescendo também se não me se não me engano né dá uma crescida no assinalar quem assistiu viu então que você vai fazer tipo para cima também o cabelo dele né é um pouco diferente mas eu curti o visual e vai subindo vai fazendo essas ondas aí que eu tô fazendo depois ainda vai fazer os detalhes desse cabelo também vai que vem e vai puxando lá para cima até chegar mais ou menos aqui e a gente puxa esse outro beleza agora vamos fazer esse detalhes desse detalhes desse outro né vai fazendo as partes de preto onde eu tô pintando também se você não deixa o seu like ainda né deixa aí para ajudar a fortalecer a imagem é o canal então dá essa força dá essa moral beleza então vamos lá continuidade aqui você vai fazendo preencher né e aqui não tem parece detalhezinhos é bastante importante para deixar o desenho é mais legal né traço de de merce é muito lindo né então tenta passar isso também desenho vai fazendo aqui os detalhes deixa sugestões aí nos comentários de próximos personagens então aqui a gente pinta mais um pouco de preto e começa a fazer o restante do cabelo dele né e aqui vai fazendo as franjas é que deixa no espaço em branco é que caso você for o que se é por causa do tempo e dos meus projetos então acabo não colorindo tanto os meus vídeos uma vez ou outra acabo colorido então vai fazendo aí de jeito que eu estou fazendo tranquilo sem se estressar sem perder a calma se não consegui de primeira tenta novamente beleza então vai fazendo aí juntamente comigo e agora para finalizar é só juntar aqui e fazer o restante do cabelo vamos fazer logo aqui é os brincos dele né não faz aí puxa um retângulo aqui mais ou menos aqui que vai ficar a orelha que o brinco faz o detalhe de um brinco né e é isso aí vamos estamos com continuidade aqui vai ficar é como fazer aquele o kimono dele né e aqui a outra parte do kimono e aqui a parte da gola da da roupa dos exterminadores né que faz aqui essa partinha da gola e mais ou menos aqui vai fazer um quadrado um quadrado né e faz mais aí mais alguns detalhes beleza beleza e aqui a gente faz o ombro dele e aqui mais uma parte do ombro e aqui a gente vai pintar de preto e deixar uns em branco também que é o kimono dele que é enxadrez né mais ou menos aqui depois eu vou no final eu vou aquela pintado nas partes que é para pintar de preto para vocês fazerem também mesmo jeito vamos agora para o outro lado né até menos desse lado falta fazer também a parte do sangue né vai fazer ainda mas deixar essas coisas mais fáceis para o final mas focando mais difícil faz a orelha aqui os brincos é bem de boa a beleza faz aqui e é o outro brinco o que a gente vai fazer o cabelo dele faz aqui o detalhes também esse cabelo puxa para cima e pronto o cabelo está pronto vamos só para a parte aqui do ombro né mais ou menos aqui aqui né aqui a gente vai fazer o xadrez também aqui um aqui vem o outro né aqui também o outro e pronto o papo praticamente foi isso é um file olha só detalhes da marca sangue né algumas vezes vai estar pronto o nosso desenho a marca dele tá um pouco diferente então você vai ter como se fosse um fogo né uma parte de de fogo então vai puxando e quando for chegando mais perto do hoje você vai diminuindo nessas essas marcas vem e vem puxa aqui e vem faz aqui e sobe lá pra cima e aí tá bem que ficou um pouco estranha a parte aqui né mas é isso vai tá aqui a marca fazendo aqui a marca fazendo aqui as vejeiro e é isso aí galera é só pintar agora aqui de preto e vai estar pronto o nosso desenho do tangiro esse tutorial aqui bem simples mas eu queria pra vocês pegarem a ideia se possível deixa o like quem não deixou ainda compartilha com algum amigo seu e até o próximo vídeo né talvez eu lancei mais uns tutoriais antes de lançar o vídeo que eu estou fazendo que eu estou fazendo no filipbook então a gente vai se vendo por aí traz ai mais personagens de guimestre pra me desenhar pra ele ai ou de outros animes quase finalizando beleza valeu tamo junto e até o próximo vídeo se deus quiser tchau 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 tchau